E aí galera, meu nome é Christian, sou um dos instrutores aqui da Queda Livre, vou pegar o Rafael agora e fazer um treinamentinho com ele. E aí Rafael, beleza? Beleza. O que você veio fazer aqui em Boituba com a sua roupinha diferente aí? Vou fazer um salto, né? Vai fazer um salto duplo, é isso? E com quem você vai saltar? Vai comigo? Sim senhor. Vamos lá então? É nóis. E aí rapaz, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tem uma olhadinha pra fora. Tem que ir para lá... O que é? É melhor. Isso é melhor. Você vai vir aqui. Está muito legal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL